O Nolino, eu gosto demais. Ela achou bom que o cara foi roubado, velho. Tu viu a bilge do lagalaga? A bilge do lagalaga? Não, ele mandou pra... Nolino já tá. A bilge dele do Draco tá muito boa, cara. Eu vou pegar a bilge dele. É repouso. Quase um caricat. Boa. Repouso. Repouso of Heroes. Quando eu parar de jogar, vou trocar meu nome pra Repouso. Repouso, nossa. Montaria. Gastar tudo no jogo. Vou botar mijo de miújo.